Fábio, oi meu povo lindo, minha pova linda! Estou aqui mais uma vez pra falar com vocês, voltando aqui a fazer os nossos vídeos de pintura diamante. Vocês estão ouvindo um barulhinho aí no fundo, não se preocupe, é uma impressora que está trabalhando ali para deixar mais um cliente satisfeito. Pra quem sabe, pra quem entende aí, né? Não preciso nem me explicar muito, mas enfim, é um barulho que eu espero que não incomode. E nós estamos fazendo um vídeo teste aqui com luminosidade, local, que eu gosto de fazer vários testes antes de estar fazendo. E eu gosto que vocês percebam o que eu estou fazendo. Então vamos fazer um pouquinho de técnica xadrez. Estou fazendo aqui a pintura diamante do Pequeno Príncipe, acho que não sei se está dando pra perceber aí. Vou fazer um pouco mais de perto, porque eu gosto que vocês vejam o que eu estou fazendo. Olha, bacana, né? Vou deixar esse pedacinho aqui tampado, porque a gente vai se conter um pouco aqui nos... nos Enes ali, no nosso querido preto 310. Vamos jogar um pouquinho pra ver. Aí! Espero que vocês gostem, porque eu sempre aprendo com vocês, e vocês aprendem comigo. Olha, a nossa querida caneta com o nosso alinhador, pra quem tem curiosidade. Não está focando ela, está focando embaixo. Aí! Olha só! Esse alinhador demais, que é muito bom. Essa caneta de... A unha da Fabiola. Pera aí. Oh! A unha é terrível. O que que é isso? Bom, enfim, não vamos resolver o problema da unha agora, então vamos esconder a unha. Isso é cola, viu, gente? Não é sujeira não, tá? Ó, essa caneta aqui. A caneta de resina, né? Da Zencrafts. Quem... Quem tiver interessado aí, eu vou deixar na descrição. A nossa ponta tamanduá. Que essa ponta... Eu escolhi essa ponta por causa disso. Vocês estão vendo que vocês conseguem ver o que eu estou colocando, ó. Então, o que que eu tô fazendo? Pra quem não conhece, que tá a primeira vez aqui, esse é o canal da Fala Fabi. Estamos com a nossa bandeja quadrada, aqui, transparente. Bonita. Só não vou virar, senão minhas pedrinhas vão cair. Minhas pedrinhas chacoalhadas. Aqui. Personalizada com o meu nome. Eu vou mostrar pra vocês. Estou fazendo a técnica do xadrez. Tá? Para quem nunca viu, eu estava fazendo com ponta múltipla. Deixa eu mostrar pra vocês a minha... Minha caneta de ponta múltipla. Também é uma caneta de resina. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Aí. É uma caneta de resina. Também vocês vão encontrar na loja da Zencraft. Eu só não sei se vai ter esse... 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 Esse azul. Mas tem lá as opções de cores. Eu fiz... Aí no canal tem um vídeo só dessa caneta. Olha, aqui é com 4 e aqui é com 10. Eu estava usando essa caneta até então. E agora eu continuo usando. É o que eu resolvi fazer um pouco a técnica do xadrez. Por quê? Porque muita gente me pergunta. Entendeu? Muita gente fala... Fabiola, técnica do xadrez... Já aproveitando pra fazer mais um Fabi Responde. A técnica do xadrez funciona para pedrinhas redondas? Tô mostrando ao vivo e a cores agora pra vocês. Que funciona assim. Tá? É só você ter calma, paciência e dedicação. Demora mais pra fazer? Demora. Demora. Isso tudo aqui eu fiz na técnica xadrez. Vocês podem ver de pertinho como elas estão, né? Bem colocadinhas. Uma alinhadinha, outra. Nada que... Que a gente não resolva. Ó. Você vai alternando uma a uma. E realmente eu gosto desta técnica. Eu fiz a técnica também chamada aglomeradinho. Deixa eu deixar aqui pra vocês verem. Que eu vou fazer um pouco com as pontas mútuas. Ó. Depois que você fez esse xadrezinho. Você vem preenchendo. Ó. Gente, isso é quase que automático. Ó. Você quase que faz de olho fechado. Que gostoso é fazer isso aqui, ó. Ó. Vamos consertar aqui. É muito bom. Você fazer isso aqui, pessoal. Fica retinho. Fica bom. Vocês vão ver algumas imperfeições? Vão. Mas essas imperfeições que vocês vão ver são da pedra, tá, pessoal? Se fosse pedra quadrada... Ia preencher. Mas... Às vezes a pedra quadrada também vem. Se é de fábrica. Vem umas tortinhas, tá? Depende muito do fornecedor. Essa aqui que eu não sei a origem. Porque eu ganhei de presente. Mas eu acho que essa também é da China. Eu acho, tá? Opa. Ó. Bom acontecer essas coisas aqui pra vocês verem. Ó. É pedrinha, ó. Vem? E vai que vai com a maravilha, gente. Olha como é que vai rapidinho, ó. Se você tá gostando do canal, pessoal, assista o vídeo até o fim. Deixe o seu like. Ative o sininho pra você ficar sabendo das novidades que eu posto aqui pra vocês. Estamos fazendo telas por números também. Tela por número demora um pouquinho mais pra gente postar? Demora, porque é uma coisa bem delicada. E eu tenho muitas pessoas que me acompanham também com pintura por número. Então eu peço pra vocês um pouquinho de paciência. Ah, a Fábio não posta mais nada por número posto. Porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com a internet, tá, gente? Eu tenho que subir vídeo à noite. A minha internet, ela não é tão rápida assim. A taxa de download dela e upload também não é muito, muito assim, entendeu? Eu não entendo tanto, mas eu sei que demora um pouquinho. Mas estamos trabalhando pra que eu consiga subir os vídeos da melhor forma possível. E para que atenda vocês. Ó, isso aqui é pedra, ó. Olha só, pessoal. Olha que maravilha que ficou, ó. Eu adoro essa técnica do xadrez. Beijo pra todos vocês aí que estão acompanhando. Olha. A minha não faz muito ploque não, viu? Não sei se é por causa da impressora ali. Mas a minha não faz muito ploque não. Mas eu, olha, caiu uma aqui, ó. Cadê aí? Olha que delícia. Vamos fazer um pouquinho com ponta múltipla pra ver como é que é? Você já fez ponta múltipla? Olha, eu não sou super... Eu não sou super da ponta múltipla não, tá, pessoal? Vamos chacoalhar aqui um pouquinho. Que já foi as pedrinhas. Vamos fazer um pedacinho com ponta múltipla pra ver? Eu deixei quatro de propósito ali. Isso pra gente... Pra eu tá preenchendo, ó. Vamos tá usando... Tá usando essa aqui. Vamos tá usando de quatro, tá? O que que eu faço? Ó, eu venho aqui... Ó, vamos ver se vai dar pra pegar. Peguei, pesquei aqui. Opa, ficou. Pera aí. É bom... É que eu tô com o espaço limitado, pessoal. Deixa eu pegar aqui na outra bandeja aqui. Tentar pegar pra vocês verem. Eu tô com um espacinho menor. Tô fazendo teste com um espaço menor. Deixa eu pegar uma colinha. Pera aí. Essas coisas acontecem. Aí é bom acontecer ao vivo e a cores. Não sai daí não, hein, pessoal. Já volto. Não vou nem pausar, não. Porque é muito rápido. Vou pegar aqui minha serinha. Pronto. Vamos ver se vai agora. Aqui, ó. Ah, agora foi. Tem que tomar cuidado com a caneta. Tá vendo, ó? Ó. Vamos focar. Aí. Aí. Quase. Aí. Não focou muito, não. Porque eu não sei como é que funciona o esquema do focar. Mas se alguém souber o esquema de focar, aí pode tá falando pra mim. Aí, eu venho colocando assim, ó. Pim, 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 pim. Pronto. Dei uma sacudida aí. Porque, como eu disse, eu tô com problema de espaço. Mas é porque eu estou em teste. Mas, ó. Vamos outra, ó. Foi. Eu não sei. É a primeira vez que vocês estão vendo eu fazer ponta múltipla, né, pessoal? Eu gosto de ponta múltipla. Ó. Ali já deu uma... Tem que dar uma ajeitadinha. Aqui, ó. Aí. Esse alinhador é tudo de bom. Gente, melhor... As quatro maravilhas do mundo é esse alinhador. Ó. Eu vou fazer... Pra vocês verem. Ó. Pessoal, deixe nos comentários se o vídeo ficou bom. Se vocês estão enxergando direitinho. Ó. Esse aqui tá torto, ó. Esse aqui já tá na hora de alinhar. Ó. Esse aqui, ó. Vamos alinhar. É bom acontecer isso com o alinhador, que aí vocês veem, ó. Ó. Aqui. E aqui, ó. Ó. Saiu uma. A gente vai pôr. Vamos virar a caneta. Vamos fazer aqui. E vamos... Vamos fazer. Ó. Ela tá errada, ó. Aqui. Pra cá. Pra cá. Acerta essa aqui. Ó. Já tá ficando... Aê! Ó. Aqui. Aqui. Olha lá. Aqui. Mais de novo. Aqui. Vamos fazer com outra. Eu não sou a rainha das pontas múltiplas não, tá, pessoal? Mas... Mas... Eu tenho tentado... Aprender... A usar as pontas múltiplas. Porque... Eu tenho telas enormes pra fazer. E ajuda muito na hora que você tá fazendo um fundo. Ó. Tá vendo? Ajuda demais na hora que você tá fazendo um fundo. Acelera bastante. É só quatro. Mas eu acho que quatro é o suficiente. Se der alguma cagada, você consegue consertar. Entendeu? Ó. Eu vou ter que usar a outra... Outro esquema. Porque eu tô batendo muita caneta aqui no meu suporte. E vocês... Aí, ó. E vocês tão vendo que tá dando uma sacudida. Mas, ó. Tudo é ajeitado, ó. 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 Eu acho bom quando acontece essas coisas de ficar torto. Por quê? Porque daí você começa a ver a utilidade das coisas que você fala. Ó. Ó. Eu tô segurando a bandejinha na mão aqui. Eu vou ter que... Eu vou ter que... Vou ter que analisar isso. Porque realmente pegou. Pra mim não foi cômodo, não. Depois vocês deixem nos comentários aí se sacudiu muito. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Aí. Eita, alinhador porreta. Aqui só tem duas. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar duas pedrinhas, tá, pessoal? Duas pedrinhas. E vai chegar aqui, ó. E... Tup. Aí, ó. Duas. E nós vamos voltar pra quatro de novo. Nossa, que hoje o negócio tá rendendo, gente. Deixa eu pescar aqui. Aí. Ó. Espero que vocês... Dá uma chacoalhada de novo aqui. Porque já acabou. Espero que vocês estejam... Estejam enxergando direitinho. Nós estamos aí com... Doze minutos. Já estamos terminando. Então, vamos parar por aqui. Só vou terminar esse pedacinho. Vamos ver aqui. Aqui. Aí. Esse pedacinho aqui pra fechar com chave de ouro. Aqui. Aqui. Se você nunca viu nada parecido, tá? Entrando pela primeira vez no canal. Você é pintura por... Pintura diamante. Você vai pescando as pedrinhas. Que tem várias facetinhas. Vários lados. Que brilham. Quando você olha de vários lados. E... Você olha dos lados. Ela brilha, né? Você olha de cima. Ela brilha. Debaixo. Ela brilha. E é chamado de pintura diamante. Ou pintura com strass. Ó. E pra fechar ali. Número duas pedrinhas. Fechou. Aê. Opa. Quase que cai tudo. Fechou. Mas vamos ajeitar aqui. Que deu uma embolada aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. E saiu fora do lugar. Que que aconteceu aqui que saiu fora do lugar? Eu coloquei uma pedra errada aqui, né? Vamos consertar, ó. Vocês estão vendo que tá fora do lugar? E eu acho que essa pedra aqui não existe. Deixa a Fabi... Deixa eu ver. Aqui, achei o erro. É bom isso acontecer, pessoal? Eu gosto quando acontecem essas cagadinhas. Daí você percebe o que que você fez de errado. E aí você ensina. Você aprende e você ensina. Ó. Aqui. Aqui. Aqui tem uma. Agora sim. Agora aqui, ó. Vamos fazer aqui. Aí. E aqui, ó. Aqui. 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 E eu não sabia usar isso aqui não, tá, pessoal? Aprendi pouco tempo, tá? Eu não usava... Eu não usava nem alinhador não, tá? Ó. Aqui. Aí que caiu uma pedrinha aqui. Deixa eu pegar aqui pra fechar com chave de ouro. Senão, não dá, né? Aí. Agora vamos ajeitar. Ó. Ó. Aí. É isso. Jeitou. Ó. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like. Se tá dando pra ver direitinho. Se estão gostando. Ó. Fabíola mesmo entortou. Mas a gente desentorta, ó. Ó. Aí. Aí. O que que vocês acharam da técnica xadrez? Gostaram? Eu gostei. É claro que a gente vai alinhar mais um pouquinho. Mas, ó. Perfeitinho. Beleza? Obrigada. E até o próximo vídeo. Ainda mais uma... Mais uma ajeitadinha aqui, ó. Aqui. Aí. Até o próximo, pessoal. Ó. E aí.